Olá gente, tudo bem? Eu sou o Luis Nahat, consultor aqui da Body Saver Suplementos. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o pré-treino da Atlética, o Lipor Bunny Black. Ele é um excelente suplemento com uma ótima composição, tendo cafeína, picolinato de croma, assim regulando o seu apetite, não fazendo você ficar beliscando muito durante o seu dia, e a L-carnitina, que vai estimular seu corpo a perder gordura durante a atividade física. Esse suplemento é perfeito para quem está em processo de emagrecimento, pois juntando a L-carnitina e a cafeína você vai virar uma máquina de queimar gordura. A sua recomendação de uso seria de 10 gramas ao dia, que são 2 dosadores. Você pode tomar 30 minutos antes do treino ou logo antes. Você pode encontrar suplementos aqui na Body Saver Suplementos na loja física. E para você ficar ligado em todos os nossos vídeos, a gente tem vídeo explicativo de suplementos todos os dias. Se inscreva em nosso canal e siga a gente em todas as nossas redes sociais.